Estou aqui com o Erasmo Júnior, ele que é um jovem já aprendendo essa tradição. A festa do vaqueiro está acendendo, deixando mais forte essa cultura nesse pequeno vaqueiro que estamos aqui. Júnior, o que você sente ao montar no cavalo, a correr atrás da reis e participar de uma festa que você, para o futuro, vai deixar para seus filhos e netos? Sinto muito feliz e amado. Você gosta dessa festa e quer participar mais vezes? Obrigado.